Carro Mendes, agora aqui na Coronel Procopio, Góbios de Oliveira, em esquina com a Inácio Bastos, porque eu estou no Adair Motos. Quer comprar uma moto? Vem pra Adair Motos. Quer vender a sua motocicleta? Vem pra cá também, porque o Adair Motos está comprando motocicletas. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fábio. Exatamente, estamos comprando a sua moto, então não perca tempo. Venha pra cá e venha fazer o melhor negócio que é aqui no Adair Motos, Fábio. Maravilha! Quer comprar uma motocicleta? Ou quem sabe quer vender a sua? Vem pra cá! Olha só a primeira super oferta. Eu tenho pra você aqui no Adair Motos, esta Honda XRE, 300 cilindradas. Esta vem com bauleto. O ano dela é 2010, partida elétrica, frego a disco, por apenas 10.490. Só 10.490! Agora, olha só esta Yamaha Factor. É uma 125 cilindradas. O ano dela é 2015, com apenas 18 mil quilômetros rodados. Esta vem com partida elétrica, mais frego a disco, por 5.790. Só 5.790! Você não quer comprar uma moto, mas quer vender a sua? Então vem pra Adair Motos, porque o Adair Motos está comprando motocicletas. Agora, pra fechar as ofertas, nós preparamos pra você esta Honda CBX Twister. É uma 250 cilindradas, o ano dela é 2016, com frego a disco, partida elétrica, mais painel digital, por apenas 11.990. Só 11.990! Você não quer comprar uma moto, mas quer vender? Vem pra Adair Motos, porque o Adair Motos está comprando motocicletas, Eduardo! Exatamente, Fábio. Estamos comprando a sua moto, então não perca tempo. Venha fazer a melhor negociação. Inclusive, trabalhamos com promissória também. Vem pra cá e vem fazer o melhor negócio, que é aqui, Fábio. Vem pra cá, vem pra Adair Motos. Afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.